Falar de economia agora, porque como a inflação afeta muito no bolso dos moradores do DF, vamos falar de economia doméstica. Como estão aí os preços dos principais alimentos da cesta básica, hein, gente? Balanço geral foi as compras e a Ariane Bittencourt foi até um supermercado pra tirar a prova dos nove. Vamos dar uma olhada. A Raquel vai ao supermercado a cada 15 dias e pra economizar não abre mão da pesquisa. A gente costuma ir ao mercado de 15 em 15 dias, tanto pra economizar gasolina também, né, porque a gente, aqui é tudo muito longe, e a gente, sim, olha em aplicativo, olha o mercado no Instagram, o preço dos mercados, pra gente sempre estar pegando a oferta mais barata. Quem também não tem medo de pechinchar e procurar pelo melhor preço é a Marta, que aposta até mesmo nas substituições pra reduzir o impacto no orçamento. Eu não tenho uma marca, fidelidade com marcas, eu pego aquele que tá mais barato. Então, se você olhar, tipo, o arroz, é tipo um, do valor, eu olho isso, eu não fidelizo. Mas como será que os preços dos principais alimentos da cesta básica se comportaram do mês passado pra cá? Como em todos os meses, fomos às ruas pra tirar a prova dos nove. Nesse supermercado, a realidade que encontramos foi a seguinte. Se formos comparar os preços deste mês com os do mês de maio, ficaram mais baratos alimentos como café, arroz, feijão e macarrão. Por outro lado, estão mais salgados os valores de itens como leite, frango, farinha, tomate e cebola. A prévia da inflação neste mês ainda não saiu. Em maio, segundo o IBGE, o índice ficou em 0,19%, a menor taxa desde setembro do ano passado. Até agora, em 2023, o IPCA brasiliense acumula alta de 2,7%. E agora chegou o momento da verdade. Fomos ao Caixa para passar todos os produtos. Será que a lista deste mês ficou mais em conta do que a do mês passado? A resposta você acompanha agora, direto do estúdio. Ó, parabéns, a Arbitecu foi lá, mostrou, né, gente, claramente pra gente. É importante esse tipo de reportagem, pra gente ter uma ideia, né, porque a gente fala muito em números, ah, inflação, subiu tal, valor. A gente tem que ver na realidade, no mercado, como é que tá chegando até a mesa do consumidor. Então tá aí, ó, café e arroz são entre os itens mais baratos em comparação ao último mês. É a nossa torcida, a gente espera que a inflação possa cada vez mais diminuir e a gente consiga encher o carrinho, né? Afinal de contas, hoje com 100 reais, você enche nem metade do carrinho de compras. A gente tem que procurar a melhor oferta e tomar a Deus que a situação econômica melhore bastante pra gente conseguir aí alimentar o nosso povo, que é o que mais precisa.